Você que quer virar vegana, eu tenho uma boa notícia daqui a alguns dias vai estar rolando a Semana Vegana que é um evento que vai te ajudar você a virar vegana de uma vez por todas Nesse evento eu vou te dar várias dicas pra você desmamar de vez e virar vegana de uma vez por todas, né? A Segunda Semana Vegana é um evento online, 100% gratuito você pode acessar ele e ver as aulas aonde você tiver serão três aulas que vão te ajudar a fazer uma transição com o veganismo que é uma coisa aí que você tá prorrogando na sua vida eu vou te mostrar os grandes erros que as pessoas cometem fazendo uma transição pro veganismo de uma forma tradicional e você provavelmente deve ter alguma experiência de ter tentado já ser vegano ou querer ser vegano, mas achar que é uma coisa impossível e eu tô aqui pra te dizer que não é e dá pra você fazer uma transição de boa e eu tô aqui pra te mostrar esse jeito de uma forma simples, de uma forma tranquila sem passar perrengue, muitos perrengues que eu mesmo já passei só porque não é porque eu passei e você precisa passar por isso você não precisa passar por isso e eu tô aqui pra te ajudar, pra você fazer uma transição pro veganismo de uma forma leve, tranquila, sem passar perrengue e se divertindo por que não? A Semana Vegana acontece do dia 3 de novembro até o dia 10 de novembro e se você quiser participar é muito simples lembrando que é muito importante você colocar o seu e-mail certinho porque esse vai ser o nosso principal meio de contato com você e vamos te mandar também por aí os vídeos que serão liberados da Semana Vegana no seu e-mail então eu acho que você entendeu do dia 3 de novembro ao dia 10 de novembro vai rolar a segunda Semana Vegana quero que você participe um beijo no cuco e nos vemos na Semana Vegana então eu acho que você tem um beijo no seu e-mail